Jogar, estudar e assistir o YouTube, faça tudo com a nova linha Motorola Edge 30. É hora de conhecer a linha Motorola Edge 30. Com o Motorola Edge 30 Ultra, você conta com toda a agilidade do processador Snapdragon 8 Plus de primeira geração. Ainda traz a tecnologia Snapdragon Elite Gaming, que permite uma jogabilidade ultra suave, com menos travamentos, alto poder de renderização e otimização nos toques da tela. Também conta com 12 GB de memória RAM e está disponível com armazenamento de 256 GB. Esse espaço é ótimo para guardar textos, áudios, imagens, apostilas e vídeos. Outro grande destaque do Motorola Edge 30 Ultra é o Wi-Fi super veloz, que funciona inclusive na novíssima frequência de 6 GHz. Gosta de passar horas e horas no YouTube, que nem eu? Essa velocidade é uma mão na roda. O Motorola Edge 30 Ultra tem uma câmera traseira com 200 megapixels e permite gravar vídeos em 4K e 8K. Já o Motorola Edge 30 Neo tem câmera frontal com 64 megapixels e estabilização ótica de imagem. E você vai ficar ainda mais empolgado para editar suas fotos no Google Snapseed. Os dois modelos trazem baterias de alta capacidade de carga. Você consegue bateria suficiente para o dia inteiro em apenas 7 minutos no Motorola Edge 30 Ultra. Em apenas 13 minutos no Motorola Edge 30 Neo. Faça tudo o que quiser com a nova linha Motorola Edge 30.